Música Renato, boa noite. Boa noite. A gente viu hoje um time do Grêmio diferente do que a gente está acostumado, principalmente no primeiro tempo. Onde, onde... Aqui, Renato, na frente. Onde a gente viu mais o Flamengo mais no campo do Grêmio. E o Grêmio tendo dificuldades até para sair de trás com a bola. Segundo tempo, isso mudou. Por que isso aconteceu? Foi estratégia de jogo? Por que o Grêmio teve tanta dificuldade, principalmente no primeiro tempo, no jogo hoje contra o Flamengo? Não, não foi estratégia, não. Inclusive, chamei a atenção deles no intervalo do jogo sobre isso. Porque o nosso time está muito estático. A gente tocava a bola e esperava o companheiro decidir a jogada. Então, o time do Flamengo estava diferente. O time do Flamengo estava se movimentando bastante. Da mesma forma que eu quero que a minha equipe jogue. Só que hoje a gente não estava tendo a movimentação. Então, ficou fácil para o Flamengo nos marcar. A gente não conseguia sair de trás. Por isso que o Flamengo ficou prensando a gente dentro do nosso campo. Isso eu já tinha visto com dez minutos de jogo. Tanto é que eu procurei corrigir ainda no primeiro tempo, não deu. No intervalo do jogo nós corrigimos. Começamos a jogar, começamos a nos mexer um pouquinho mais. Nos deslocar, abrindo os espaços. E melhorou o jogo para a gente. Só que, infelizmente, logo no início nós tomamos o gol. E depois, no final, nós tomamos o segundo gol. Quase uma coisa normal, né? Como a equipe vai para dentro do adversário em busca do empate. Deixamos os espaços. O Flamengo aproveitou bem o contra-ataque e matou o jogo. Renato, qual é o tamanho do risco de ficar fora do G4 a partir do momento que o Grêmio deixa de depender exclusivamente de seus resultados? E o que isso pode significar, né? Até como planejamento, eventualmente, ter que já enfrentar uma pré-libertadores, caso São Paulo vença os três jogos, por exemplo. Ah, mas aí tem o Si, né? O São Paulo ainda tem o jogo dele. Amanhã, depois, temos mais duas rodadas. Muita coisa ainda para acontecer no Campeonato Brasileiro. Importante a gente levantar a cabeça. Temos mais um compromisso difícil contra o Vitória e o Domingo de Salvador. Jogar e tentar buscar os três pontos. Não adianta a gente ficar torcendo para o São Paulo tropeçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, hoje, nós sabemos que o jogo ia ser bastante difícil. O Grêmio já está na pré-libertadores e o objetivo maior nosso agora é colocar o Grêmio no G4. Então, estão faltando duas rodadas para a gente e a gente vai tentar buscar esses pontos que vai colocar o Grêmio na Libertador Direto. Renato, uma das características da tua equipe sempre foi um sistema defensivo muito forte. Renato está cumprimentando um amigo ali. A característica de ter um sistema defensivo muito forte. E na noite de hoje, além dos dois gols que o Flamengo marcou, o Grêmio deu bastante espaço, como você acabou de dizer. Chegou outras vezes. Isso se deveu à característica do jogo, ao Flamengo ter saído à frente, já com muita pressão, ou realmente uma noite não tão feliz da tua defesa? Não tão feliz da nossa equipe, principalmente no primeiro tempo. E também a gente não pode ir aos méritos da equipe do Flamengo. São jogadores diferenciados, jogadores com muita inteligência. Eles fizeram exatamente o que o Grêmio costuma fazer, a movimentação intensa. E a nossa equipe demorou um pouquinho para entrar na partida. Mas, mesmo assim, o Flamengo teve algumas oportunidades, o Grêmio teve outras, só que o Flamengo soube aproveitar melhor. Todo mundo sabe que eu não falo de arbitragem. Eu não falo, isso não cabe a mim. Eu continuo elogiando a arbitragem no Brasil todo, mas vocês viram o que aconteceu no primeiro gol. Então, eu vi o gol agora no versiário. Inacreditável, né? Não estou tirando os méritos da equipe do Flamengo. Mas, até então, o jogo estava 0x0. Também a gente não pode tirar. Volto a repetir os méritos da equipe do Flamengo, tem uma grande equipe. Renato, deu para perceber, em duas situações, você é muito irritado à beira do gramado. E pareceu que foram em dois lances de atraso de bola, assim, do Jael. Ele disse que você pediu para ele chutar no intervalo. Foi isso que te irritou muito? Mas ali a gente procura sempre corrigir, acertar com os jogadores. Às vezes acontecem alguns lances infantis, e não pode, principalmente se tratando de uma equipe como a do Flamengo. Então, a gente não pode ter alguns tipos de erros. Isso que me deixou um pouquinho chateado, mas sem dar nome aos jogadores. É coisa que acontece. Eu sou um treinador que jogo junto com a equipe. É uma coisa normal. Às vezes me irrita ali na beira do campo. Mas eu me irrito sempre procurando, juntamente com os jogadores, acertar para que a gente não tenha exatamente isso que eu falei. Alguns tipos de erros infantis que são fatais, como foram hoje. Renato, boa noite. Aqui. Boa noite. Tudo bem? A gente fez uma imagem, na hora que você entrou, antes de começar o jogo, de um torcedor que você pediu para se dar a mão, e não sei se você sentiu, ele deu um tranco. E aí você ficou meio que segurando. A gente foi conversar com esse torcedor, e, enfim, coisa de torcedor. Ele disse que a sensação que ele ficou é de que você estava muito feliz de receber o carinho da torcida. E ele citou muito o seu sorriso. Ele só disse o seguinte, eu não sei se esse sorriso era uma coisa positiva ou negativa. Eu queria saber de você o que significava aquele seu sorriso naquele momento. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa alegre. Estou de bem com a vida, sempre. Entendeu? Então, eu trato todo mundo igual, seja torcedor do Flamengo ou qualquer outro torcedor de qualquer outra equipe. É sempre bom botar o Maracanã, que é um grande palco aqui. Conquisei muitas coisas. E eu trato todo mundo igual. Sou um gêntelmo, como sempre falo para vocês. Então, hoje não poderia ser diferente. Lógico que tenho sempre um carinho especial pela torcida do Flamengo, por tudo que eu vivi aqui dentro. Joguei alguns anos no Flamengo, ajudei a conquistar alguns títulos. Joguei ao lado do meu grande ídolo, que é o Zico. Então, eu sempre fui tratado como ídolo por essa torcida. Agora, também eu estou muito feliz no Grêmio. Eu sou gremista, todo mundo sabe, não preciso repetir isso toda hora. Estou muito bem lá, estou feliz. Faltam duas rodadas para terminar o campeonato. Estou precisando de férias. mas eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias. As coisas estão andando. Então, vamos pensando nas duas próximas rodadas que faltam. O mais importante de tudo, no momento, não é o contrato do Renato, e sim o Grêmio no G4. Renato, boa noite aqui. O que fazer agora para o Grêmio voltar a controlar o jogo e vencer o Vitória no jogo fora de casa, no qual o adversário briga para não cair ainda? É, cada equipe busca o que é necessário para o seu clube. Então, o Vitória está numa colocação com muitas dificuldades no campeonato, mas o Grêmio não tem nada a ver com isso. O Grêmio briga pelo G4. O Vitória vai tentar ganhar o jogo para não ser rebaixado. O Grêmio vai tentar ganhar o jogo para garantir uma vaga no G4. Então, o restante do campeonato sempre é a mesma coisa. Alguns brigando pela Libertadores, pelo título, alguns brigando para não caírem. Faz parte. Vamos procurar aproveitar esse desespero da equipe do Vitória, principalmente a parte psicológica deles. Mas o objetivo do Grêmio é jogar e ganhar os três pontos. Renato, boa noite. Boa noite. Vou insistir numa questão aí. A gente sabe que a torcida do Grêmio é gigante, tem um carinho imenso por você, mas ver o Maracanã, claro, hoje não estava lotado, como esteve em outros momentos que você esteve aqui, mas balança um pouco? Ou não? Eu acho que qualquer jogador gostaria de jogar no Flamengo, como qualquer treinador gostaria de treinar o Flamengo. Mas o Grêmio também é grande. O Grêmio é muito grande. O Grêmio tem uma torcida imensa também. Então, são dois grandes clubes. Com grandes jogadores, clubes que disputam sempre grandes competições, ganham muitos campeonatos. É importante, sempre dão alegrias para a torcida. Treinar o Flamengo era um sonho que eu tinha de treinar o Grêmio também. Até porque eu me criei dentro do Grêmio, me ajudei a conquistar muitos títulos. Então, eu tinha um sonho de treinar o Grêmio. Então, eu fico feliz por ter realizado o meu sonho de treinar o Grêmio, continuo treinando o Grêmio. E eu tenho um sonho de treinar o Flamengo. Quando vai ser, eu não sei. Mas eu sei que esse sonho vai chegar. Mas, por enquanto, estou muito bem no Grêmio. Faltam duas rodadas. E aquilo que eu falei, o mais importante é a gente continuar brigando para colocar o clube no G4 e garantir uma vaga na Libertadores Direto. Renato, hoje, quando o jogo estava 1 a 0, teve aquela cabeçada que poderia ter dado um empate a vocês, que o César defendeu. E ali, o campeonato hoje poderia ter acabado. Para você, o campeonato, do jeito que está, o Palmeiras vem aqui jogar com o Vasco domingo, o Flamengo joga com o Cruzeiro lá, vocês ainda estão brigando pela Libertadores do Campeonato. Para você, acaba domingo, já que você falou também que está na hora também de descansar um pouco, está cansado por causa da temporada grande? Bom, pode acabar o campeonato domingo para o Palmeiras, e para o Flamengo, que basicamente são as duas equipes que estão brigando pelo título. Para o Grêmio, não. O Grêmio tem que buscar o G4. Então, as duas últimas rodadas para o Grêmio são de extrema responsabilidade para que a gente consiga o nosso objetivo. O futebol, ele é uma caixinha de surpresa. Ele sempre te guarda algumas coisas. mas, pela experiência que eu tenho no futebol, pelo conhecimento que eu tenho no futebol, é, digamos que, 2%, 1%, pelo menos na minha opinião, de o Palmeiras não ser o campeão. É muito difícil a situação que se encontra, até pela tabela, entendeu? O Palmeiras ainda tem o último jogo em casa. Acredito que esse título, sem dúvida alguma, é do Palmeiras, pelo que, pela gordura que ele tem, pela tabela que ele tem. Agora, para a gente, não. O campeonato pode terminar domingo para algumas equipes que estão brigando pelo título, no caso do Palmeiras e do Flamengo. Mas, nós, não. Não vai terminar domingo, porque o nosso objetivo é colocarmos o clube no G4. Renato, boa noite. Queria te perguntar o seguinte. Você está no Grêmio há dois anos, mais ou menos, e foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com jogadores nem sempre badalados. Você recuperou muitos jogadores desacreditados. E o Flamengo, por outro lado, teve muitos jogadores badalados, caros, nesse período, e decepcionou. Por isso, eu queria saber por que você acha que isso aconteceu e, depois, se você se acha hoje o melhor técnico do Brasil. Não, você começou tão bem o seu discurso, mas você esqueceu de acrescentar mais algumas coisas. Você falou que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, concordei. O Grêmio foi campeão da Libertadores, concordei. Aí, eu pensei que você ia dar sequência nos sitos, aí você parou. Então, eu vou te lembrar. O Grêmio foi campeão do Gaúcho, foi campeão da Recopa. Então, nesses dois anos e dois meses, o Grêmio conquistou quatro títulos importantíssimos. Até porque o Grêmio estava na fila há 15 anos que não conquistava nada. Eu não me considero o melhor treinador do Brasil. Eu me considero treinador normal. Nós temos grandes treinadores no Brasil. Eu procuro fazer o meu trabalho da menor maneira possível. E quanto aos jogadores no Grêmio desacreditados, que jogaram e conquistaram esses títulos com a camisa do Grêmio, acho que tudo isso aí depende do comando, depende do trabalho do treinador. Eu procuro fazer o meu trabalho juntamente com esses jogadores. Agora, você me perguntou também por que não deu certo aqui com alguns jogadores no Flamengo. Bom, aí já não é mais problema meu. Eu falo pelo Grêmio. Pelo Grêmio, nesses dois anos e dois meses aí, quatro títulos. E apesar de a gente ter disputado esse ano aqui a Copa do Brasil e a Libertadores até esses dias atrás, o Grêmio ainda está brigando pelo G4. Então, o nosso trabalho lá do presidente, é o roupeiro, pode ter certeza que é um trabalho espetacular nesses dois anos e dois meses. Você me desculpa, mas eu volto a pedir que eu falo do Grêmio. Em outros clubes, já não é problema meu. Renato, boa noite. A gente sabe que você tem conversado com o presidente do Grêmio, esse assunto de renovação. O Flamengo vive um cenário muito indefinido, porque vai ter uma eleição aí no dia 8. Mas já houve a procura de alguém do Flamengo, de algum dos lados do Flamengo? O seu empresário falou que teve alguns clubes, já o procuraram, ele não quis citar nomes. Especificamente do Flamengo, já houve algum contato contigo? Olha, o que eu posso falar é que eu tenho conversado com o presidente do Grêmio sobre a minha renovação de contrato. Eu acho que o Grêmio é sempre em primeiro lugar. Tenho um respeito muito grande pelo presidente, pela nossa torcida, pelo grupo que eu tenho. A preferência sempre foi, sempre vai ser do Grêmio. Por isso que a gente está mantendo algumas conversas, conversamos, trocamos ideias. Enquanto se algum clube me procurou, se o Flamengo, qualquer outro clube me procurou, deixa assim. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí